Em Legacy, Imperial e Fúria. Volto aqui hoje mais uma vez para atualizá-los sobre como está cada time brasileiro do PGL Major Copenhagen em 2024. Sem enrolação já pra começar, bem classificada pra próxima fase. A classificação veio em uma vitória de dois mapas a zero contra o time da Sal. Pouco antes, a Legacy de Coldzera ganhou por dois mapas a zero da Apex. E amanhã vai para uma MD3 valendo tudo ou nada contra a Demon Goals. Ou seja, se perder tá fora, se ganhar vai pra próxima fase. O mesmo serve para a Imperial, que infelizmente perdeu aí uma MD3 por dois mapas a um contra o time da X-Tatic. A MD3 na Imperial amanhã é contra a Gamer Legion. Nenhum time brasileiro joga contra o time brasileiro. Ou seja, a PNJ tá classificada. Existe um mundo onde Legacy e Imperial também se classificam. Já a Fúria, a Fúria rapaziada. MD3 contra Enzo, os melhores momentos dessa partida agora. Eu acho que vocês já sabem o que aconteceu, mas pra quem não pode acompanhar ao vivo, vai aí os melhores momentos. Só digo uma coisa, Cacerato joga muito. Se não fosse um clutch dele lá, talvez fosse pro terceiro mapa. Aí no terceiro mapa, não sei. Se a Fúria perdesse, tava fora. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Amanhã é o dia. Mas vocês precisam ver o que aconteceu hoje, porque foi insano. O CS brasileiro respira, guys. Eu sei, eu sei. Você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar? Skins Monkey é o melhor, mais utilizado e confiável ao site do mundo para você trocar as suas skins. Lá você encontra literalmente as menores taxas do mercado. Entrando pelo link que tá na descrição, clicando em resgatar bônus e aplicando o cupom DOG. Você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça para usar como quiser dentro do site. São milhares de skins prontinhas para você trocar a qualquer momento. Então entre pelo link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário. 3, 2, 1, comece... Cúria é Brasil e vem de Tchela e Yuri Archi. Fala em Enica... Será ator? É... É... Vamos lá. Vamos lá, velho. Vamos lá. Vai! Vambora, fih. Vambora. E aí, se vem de Diccia, Kailar Hades, Kuffy & Klayie. Eles estão em choque, velho, eles já perderam da Pain, eles já perderam da Imperial nas melhores de 1. E agora, né, eles podem ser eliminados aí, como foi a P.E.K.K.A.S, né, que também perdeu de Imperial, também perdeu de Pain, também perdeu de Legacy 3x4. O Guri foi adulto aqui, hein, conseguiu duas kills, meu amigo, ele tirou da manga essas duas kills, melado, morto, beleza, pra cima dele, calma, calma, o cacerato foi cedo demais, tem kit, não tem kit, beleza, deu Brasil, vambora, é 1x0. Vamos lá, no coração. É 1x0. Já pelo redondo, né, Gal? É, pelo redondo. Não se esqueça aí que é um giro com delay, viu? Tchelo. Os caras da Ence aí não forçaram nada, Tchelo achou que talvez tinha matado Yuri, que mata ali, duas kills, mais duas kills pra ele, já tá com 4 em 2 rounds. A gente vem, né, temos a bomba plantada, 4x1, é só o roof. É, muita coisa acontecendo no mesmo tempo, é muito rápido. Ah, CS às vezes é muito mentiroso, essa W sem colete no Hades, né, eu acho que é meio perigoso contra a Galhar e tudo mais, mas vamos ver, velho. Espero que eu não, que eu não ziquei, 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 ziquei. Hades já pega a primeira kill. Vem ali pro bomb B, Hades já vai reposicionando, se bobear ele vai matar todo mundo, se prepara pro ace do Hades aí, viu? Se prepara pro ace do Hades, já vem ali, kill do Kailar, lá no outro jogo, a Imperial já faz o 2x0, tem o Yuri e o Fallen, Yuri consegue a kill. Foi o Hades, pelo menos, né, o Hades saiu só com uma killzinha ali, pá, é o Yuri, hein? O Yuri, o Glaive já chegou ali, dando uma cavalada, veio a flecha, a flecha foi boa. Sabe de uma coisa, eu já tô irritado já nessa p... Dá uma loucura aí pra calcular tudo, o Cello consegue a kill, 2, Fúria, 1, Ence, que beleza, Cacerato, olha a entradinha, olha a entradinha, o buff podia morrer, 4, 3 jogadores aí, né, vivos do time da Ence, a bomba já tá plantada. Vai ter que guardar, velho, vai ter que guardar. Vamos nessa, Fúria, vamos nessa. É, mais um bom Ence do Cello ali, na A também. Cai lá, consegue ali a primeira kill pra cima do Cacerato, hoje um jogo aí, velho, acho que vai ser, os dois, foi muito tranquilo, né? Hoje a gente teve Legacy ganhando de 2x0, o Arte passou, hoje a gente teve Pan ganhando de 2x0, acho que o drama brasileiro começa agora, velho. Opera ele, opera ele, Arte, você é o Arte, o cara tá pedindo pra ser operado, opera ele, Arte, opera ele, Arte, opera ele, Arte, opera ele, Arte. Ele tá esperando a galera chegar mais perto, é, opera ele, Arte. Confia em mim, é, o cara do Erie tá sozinho, opera ele, Arte! Pegou a ímplica já. Beleza, deu ruim, deu ruim, rapaziada, acabamos, Fallen, Fallen, a W tá vesca, Fallen, ué, ué. Deu ruim, né? Deu ruim, né? Deu ruim, Fallen, foi, Fallen. Ué, meu Deus, vamos, operadinho, 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 mas o drama geral, é um pequeno momento, é um pequeno momento, velho. Vixe, Kailar. O Uff, o Uff não para, né? Ele sobe, ele desce, o Kailar agora morre. O pessoal tá fazendo ali a ginástica nessa areia. Toda hora, olha em cima, tá embaixo, olha embaixo, tá em cima, Molotov embaixo, tá em cima, explodiu ali. Que loucura, o Cielo consegue, não morreu, né, na explosão, agora morreu no tiro. É 2x3, a gente vai ter que trazer alguma coisinha. O time da Fúria, né, decidiu forçar esse round. É só essa parada, mesmo a Fúria não ter ido pro outro lado, ó, faz com que a Ence se mexa um pouco, né? O Glaive já saiu da A pra fechar a B, já é um cara menos, menos do que tava antes. Beleza, Yuri, 2x3. Ó, passou ali a C4 pro Cielo, ó, pezinho, ó, aí. Ai, ai. Que bonito, Yuri, que bonito. Que raça, ai. É o Glaive, hein. Cara, o Glaive, ele é clã tizeiro, velho. Aqui o Cielo vai ter que fazer a magia, porque o Glaive, ele não é, ele é um jogador que ele traz esses rounds aí de estrela. O Glaive é um cara aí, multicampeão, dos maiores campeões de Mejo, do CS, CS Go. Vamos! Beleza! Tá tentando recuar, ó. Yuri consegue. Ai, viu, só a saidinha ali. Pô, boa trade, velho. Trocamos um por um, a gente não tá com muita arma, não tem, tem três pistolas. Então, quanto mais a gente conseguir fazendo essas trades, melhor, velho. O Arte vai passando. Ele é um agente secreto ali, não tô falando 007, não, velho. Tá ali, ó, 6 barra 6. Opera ele, Arte. Opera ele. Opera ele. Ele não viu. Ele não viu. Ai. Caramba. 4x3. 4x3. Nossa. Nossa, não pega. 6x5. Puta! Opa! Embora, quem sabe aí, né? 5,5. A gente vem. É o último round. Beleza, Arte. Beleza. Mais uma first kill pra ele. O Cacerato com 3 de HP ficou ali, né? Na pior. Mas tá vivo, velho. Melhor tá vivo do que tá morto. Ó, o Fallen vai abrir. Essa Tech Nine tá na navalha. Beleza. A trade veio. A trade veio. O problema é que o Cacerato, né? Ele ainda tá com pouquíssima vida. 3x3. Vem Smoke. Tá passando. O Arte vai passando. O Cacerato. Agora se pegar essa aqui, vai ter valido a pena. Valeu a pena. O Cacerato, a gente trocou ele com pouca vida. C4 plantado. 2x2 bom a plantado. Virou obrigação, velho. Os dois estão com vida. Os dois estão com arma. Os dois estão com o povo. Já viu. Já sabem onde tá os dois. Vamos. Vamos. 7 tá ótimo. Tá ótimo, rapaziada. Sejam bem-vindos à casa do Counter Strike. Olha o P2. Beleza, Fallen. Mais uma. Mais uma. Usa essa metralhadora. Usa essas pistolas aí. Foi. Goof consegue aqui o 3x2. Ficou azedo. Glade também. 1x1. 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 Pressão. Pressão. Tchal e Goofy. Ai. Tomou. Bora, carinho. Eu vou chocar o mundo. Que feliz. Eu achei que não ia dar. Caramba, Pocão. Por que o Goofy não atirou? Vou. Carcerado deixou o recado ali. Um de HP. Por que que não morre logo o Glaive? Morreu foi o Ditya. O Glaive continua com um de HP. Saiu ali o Yuri com 12 de HP. Saiu com a Kill. Ah, que legal, velho. A gente tá... Pô, tá redondo, professor. É isso, velho. 40 de vida, professor. Esse round é importantíssimo, velho. Ah, essa posição que eu tinha lutado é canalha, viu? É canalha. Valeu. Valeu. Tem que tomar muito cuidado. O Glaive tá com um de HP. Se tropeçar, ele morre. Ó. Ó. Ai. Ai. Porra, Glaive. O Goofy tá com a C4? Não? Quem tá... É o Glaive. O Glaive tá indo lá pra... Meu Deus, Apocão. É todo balé, velho. O cara com de vida, velho. Foi. Foi. Nossa, beleza, velho. Beleza. É o cara com de vida, Apocão. O Fallen. Eu conheço o professor. Ele vai de faca na mão, velho. Quem conhece, sabe. E quem sabe, conhece, velho. Fica olhando, rapaziada. Pega papel e caneta. Olha ele vindo, ó. Faca na mão. Aí ele já deu uma puladinha. Ele falou, vem cá, Arty. Vem cá, ó. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Eu tô indo. Eu tô indo. Eu vou achar ele pra você. Calma. Ele não tá aqui. Ele não tá aqui. Ó. Calma. Ó lá, ó. Vem. Flashzinha pra mim mesmo. Ó lá, ó. Ele tá aqui. Já cliquei. Pode ficar tranquilo. Ó. 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 Ué. Ai, galera. Porra, velho. Como que algo tão especial acontece com ele com de HP, Apocão? Eu sempre fico nessa. Quando o cara tem um de HP, algo especial acontece. Algo especial acontece. 56. Toma. Fallen. Cara, late scout, hein? A primeira acertou. O primeiro tiro de scout acertou. O segundo acertou. Vamos. Vamos. Tá ótimo. Beleza. 3x2. Vou trazer esse gás. Calma. Como é que o Glaive matou o Fallen? Ah. Calma. X1. Opa. X1. Ele viu. Ele não viu. Ele não viu. Toma. Pra ficar garoto. Meu Deus. Os 3x. Calma, velho. Não é possível, velho. Beleza, Tchelo. Beleza, Tchelo. Beleza, hein, Tchelinho. Bem jogado, garoto. Mais um. Cabe. Cabe. Pode pedir. Pra pedir música aí no round, ó. Mais um. 3 kills. Mano, e esse preju que eles tomaram nos Echos aí, ó. Eles não tomam bem dinheiro, mano. Foi. Foi. Vai quebrar, Tigrão. Não vai quebrar, quebrar. Porque a ANSI não quebra nunca. Mas tá aí. 9x8. Voltamos. Nossa, você até chegou. Cara, é o que eu tava falando, Apocão. Você sentiu ali. Você brigou com os deuses do CS e tudo mais. Mas quantos milagres os caras vão ter que fazer, tá ligado? Cacerato. 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 Arte, na verdade, ali conseguiu. Fallen consegue aqui. Bomba plantada. É só o Glaive. Vai morrer, Glaive. Você vai morrer, Glaive. Você tá morto, Glaive. Você tá morto. Vamos embora. 11x8. 12x8. GG. Eu até, rapaziada. Os caras têm uma galhar. A gente tá full armado. A gente tá grandão. Temos ele de AW. Fallen. Beleza, Arte. Cego. Kailar consegue aqui o pra cima do Fallen. Bora, Cacerato. Beleza, Cacerato. Não parou de atirar. Ele que ficou com um de HP. Ele que ficou com um de HP. Agora ele vai acontecer algo especial pro Cacerato. Um de HP pra ele. 4x2. Vamos fechar isso aqui, velho. Vamos, não vamos, não vamos vacilar, não. Ó, todo mundo com kit. Ó, ó. Ah, que bonito. Duas flechas, velho. Duas flechas do eu amo. Beleza. Agora não demora mais, já não demorou. É nóis, velho. Vamos! Estamos aí, senhoras e senhores. 1x0 pro time aí da Fúria, velho. Eu queria um pedido, velho. Nós ganha aqui, a Imperial ganha lá. E nós assiste o terceiro mapa classicatório. Vai ser isso, vai ser isso, vai ser isso. Vambora, velho. Segundo mapa na tela aí, vambora, velho. Hoje vai ser um pequeno grande momento, velho. Cacerato, Tchelo. Pô, a Ence tá em choque, velho. A Ence, não quero falar muita coisa. Apesar de ter picado o mapa aí, ó. Os caras já tomam a pressão da PEN. Os caras já tomam a pressão aí, né, da Imperial. Os caras começam tomando o primeiro mapa do time da Fúria. Já tá com o HS, aí se taca essa HE, cara. A melhor coisa que você faz é se tacar essa HE, porra. É 1x0. Era melhor, né? Jogou a HE, foi pra morte, jogava a HE no pé dele. Falava pros caras do time dele. Caralho, vocês são ruins, hein? Quando o adversário pica o Manciente. E você tem veto fixo. Tá aí. Lá vai. Perniza, velho. Diga-se de passagem, eu nem sabia que tinha um time brasileiro com 100% de alguma coisa. É, não, a Fúria tá sem, né? Porque é a primeira vez que ela joga o Manciente. Mas se ela ganhar hoje, ela vai ficar 100% de winrate no Manciente. Então é tudo, Gal. Travadona da sorte, tá bom, Lelê. Vambora, velho. Eu acho que ele matou pelo menos dois no round passado. Já matou ali um nesse round Fallen. O Cacerato já vem. É lembrando, é com o deles. Travadinha da sorte, travadinha da sorte, travadinha da sorte. Beleza! 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 Cleve. Vai, ai, ai. Vai, ai, ai. 4x5. É bom manter, velho. É bom manter. É bom a gente acelerar aqui. Já fechar, já chegar no último dia. Ó, ó. Ai. Pô, você fica vendo aí. Você fica ficarando. Tá ali, Fallen. Mira ali, Fallen. Mira ali. Mas ele não sabe. É 3x5. Eu aceito tomar esse round. Fica 5x1. Depois a gente faz mais 5. Toma mais um. Uf, eu aceito um 10x2 aí, não é? Justo. Vamos ver se a gente consegue um 10x2. Lá no outro jogo, né, tá 5x3. Não sei se lá travou também. É a escola, né? A escola dinamarquesa tão... É aquela catimba, né? Aquela catimba dinamarquesa pararam o jogo lá, velho. Por enquanto, meio milhão estão aí torcendo pelas quatro vagas brasileiras. Vambora, rapaziada. Quase meio milhão. Uf, consegue duas kills. 3x3. 3x2. Ô, Uf. Tu tá querendo jogar. Toda hora tu tá querendo jogar. Cara, ele veio pegar um espaço rápido demais. Esse quadro tá vindo. Tem ali, né, o Cello. Ô, Cello. Vai dar certo. O Uf não vai olhar as costas, não. Ai, ele vai olhar. Ai. Beleza. Pelo menos matou. Nossa, quase que ele me entregou. Yuri, traz pra nós, por todo um povo brasileiro, por todo um povo brasileiro, por todo um povo brasileiro. É impossível o Guf ganha esse clutch. Vamos. Morro. Porra, que beleza. Vamos. Caramba, velho. A Molotov foi inimiga dele, Apocão. Ele Molotovou e falou, tô de boa, velho. Cara, não queimou o Cacerato, hein. Ó, ó. Ele quer mais. Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Pega ele. Legal, legal. Ó. A gente sabe que o Guf é o Lurker deles. Vamos. Mas joga muito o Cacerato, cara. Ele já ele quer. Ele sabe que é B. Ele quer o confronto, Apocão. Ele quer, ele quer, ele quer alguém botar. Vem trocar tiro, vem trocar tiro. Vamos. Tudo na mão do Hades, de AW. Aqui a gente já tá garantindo, né, a vitória no primeiro tempo. Ganhamos o primeiro mapa. Fúria ganhou o primeiro mapa. Segundo mapa aqui, tá ganhando. Já ganhou o primeiro tempo. Vambora, velho. 9x7 é ban, hein. Tão dando spoiler aí, Apocão. Tão falando 9x7. Vazou. Tão falando 9x7 aí, aparentemente. Vazou aí nos chats. Agora é muita gente pra banir, hein. Alô, moderação, velho. Alô, moderação. Toma ban e tomara que pelo menos seja um ban, né. Que o cara deu sorte. Mas ban é do mesmo jeito. Eu tô louco pra descobrir o user do V2 nas outras plataformas. Ele já tem até o capacete gauleso lá no YouTube, velho. Ele já é um membro de alguns anos lá na live do YouTube, velho. Victor V2. Ele comentou lá. Salve aí, rapaziada. Só que a galera tá pedindo ban. O que o Goof tá fazendo com o nosso professor não é brincadeira, hein, Goof. Porque, ah, Goof, cara, o que você tá fazendo? É, hoje tem. Hoje ainda não teve. Hoje tem. Hoje tem. 40 segundos. Fica aí paradinho, o Cacerato. Fica paradinho. Hoje eu senti. Hoje eu senti. Hoje tem. E é dele. Ele não se mexe mais. O Cacerato não é um cara de ficar se mexendo. Ele não é um cara que fica dando sopa pro timing, sopa pra sorte. Ele é um cara pragmático. O Cacerato não é um cara de ficar se mexendo. Tira a cara. Tira a cara. Foi a cara. 3x4. Os caras vêm, velho. Os caras vêm. Os caras começam a pegar aí confiança, ó. Vêm correndo. Não tem nem kit, velho. Não tem nem kit. Então toma. Toma você também aí. Toma você também aí. Vambora, velho. Vambora. Não precisou pedir. Vambora. Olha. Cara, 10x8 lá. Ninguém tem mais um pedido. Não quer pedir algo pra Imperial lá, velho? Pô, velho. Pior que eu não tenho mais, velho. Meu Deus, velho. Gastei errado, velho. Nossa, velho, mano. Que gastou, velho. Foi menino aí, viu? Dicha. 5x4. Décimo sexto round. Ponte. Beleza, Tchelo. Ai, ai, ai. Quem cobra? Quem cobra? Beleza, Cacerato. 7 de HP, mas tá cobrado. 3x3. Vambora. Ainda tem o Glaive vivo. Não que ele seja ruim. Não que ele seja bom. Bora, professor. Ai. Ai, ai, ai. Hades tá saindo. O professor, os dois foram se trombando. Ficou esquisita ali a situação. Pegou a informação, chamou mais alguém. Agora a leitura, né? Aquele jogo de xadrez, velho. O Fallen tá... Ai. Hades consegue aqui. O Kai e o Yuri, tudo na mão dele. Cacerado com 7 de HP. É drama. 9x7 é drama. Cara, round aí, né? A fúria está em choque. O jogo tava 9x5. A fúria foi tomando. Um round atrás do outro. Um round atrás do outro. 9x9, tudo igual. Tamo de TR. Tivemos aí, né? Uma situação de 3x2. Bom, a plantada. Mas era difícil ali. Tinha jogador com pouca vida. Mais de 500 mil pessoas acompanhando aí. Cacerato. Bora, hein, galera? É isso aí. 500k, velho. Vamos lá, Brasil. Um bom momento, né, Bocão? A gente é assim mesmo. Brasil só vem. Então, continuem assistindo. Continuem colando. É desse jeito. Cacerado. O milhão veio, velho Vamp. Beleza, Arte. Olha que roundaço. Eita! Beleza, Arteiro. Porra! Vamos. Os caras estão com muita grana, velho. Os caras estão com muita grana. Que é 9x10, 10x9, né, pro time da Fúria. Boas kills aí do Cacerato e do Arte, a dupla. E principalmente, velho, fazer economia. Não precisa caçar, não, velho. Vamos fazer essa economia aí. Ficar os quatro vivos. Pressão. Pressão. Aí, ficar os três vivos. Ficar os três vivos. Ficar os três vivos. Os dois estão vindo juntos. Beleza! É isso, é isso. Se for pra pegar. Só pega se for pra pegar. Ah, tem duas MP foda todas. Cadê aquele dinheirão todo que eles tinham, Apocão? Vai entrar. Press drop. É a rapidinha do Apocão. É a rapidinha do Apocão. É a rapidinha do Apocão. Ai, Glaive. Meu Deus, Glaive. Agora tu vai jogar, meu irmão. Ah, Glaive. Porra, tinha matado nada, velho. Aí o cara vem, matou quase tudo que matou no jogo inteiro. Num round da rapidinha do Apocão. É tudo na mão do Cacerato. 10 a 9. Tira mais uma arma, Cacerato. Mais uma arma. Esse erro eu tinha falado cedo demais. Mais uma arma, Cacerato. Tira mais uma arma. Mais uma arma. Vamos, Pastor. Beleza, garotão. Porra, velho. Aqui acabou. Porra, velho. Nossa, o Celo fazendo uma partida sensacional, principalmente pela Mirage também. Mas, cara, brilhou, velho. Brilhou. Olha, vambora, velho. Vambora. GG ou EOT 12 a 9. Caiu. É perigoso, velho. Consegue, Yuri. Vamos. Vamos acabar isso aqui. 4x4. Ninguém tem round pra pedir. É com vocês, Fúria. Ó, bombear é nosso. Bonito agora, hein? Bombear é nosso. O Fallen conseguiu. Bonito, mano. Aqui acabou. Aqui acabou, rapaziada. Aqui acabou. Pode comemorar, velho. Pega aquele seu amigo, abraça, beija. Vambora. Bora, Yuri. Bora, Yuri. Dá uma corridinha aí, Yuri. Dá uma corridinha aí. Se tu morrer, não muda em nada. Fallen. Fallen. Parte. É nóis. Tudo na mão dele. O time da Ace tá fora. O time da Ace tá fora. Tá aí. Acabou. A Fúria sobrevive. A Fúria sobrevive, velho. Estamos aí. A Fúria elimina. A Fúria Leão da Lauer elimina aí mais um europeu, Apocão. Já eliminamos a Pekka, já eliminamos a Ence. Eu falo, esses caras não se criam na CBCS, não. É Nome? A Fúria... A Fúria não é uma TV. Senão! O que você viu, apocão? A Fúria, você jáicktou sobrevive. Bem, eu falo. A Fúria. A Fúria... A Fúria...